Esta excursão retratada aconteceu em junho de 2015. Boa dia, boa tarde, boa noite. Tauro Turismo, excursão Morro de São Paulo, 2015. 21 de junho, saída de Salvador, de Catamarã. Navegamos o tempo todinho, curtindo de pertinho a maravilhosa, linda e importante ilha de Itaparica. Bem, chegamos no carro de morro. Daqui pra frente é só paraíso. Aqui é a entrada do paraíso, é chamada porta-ló. Pelo outro lado, as pessoas vêm de tardinha, viu o pôr do sol. E no início da noite, a paisagem também é muito linda. Este é o portal que vai para o centro da cidade, é outro. Passarinho e vinho tomar café na mureta da pousada. Mas o nosso pôr do 2019 será melhor em frente a esta lanchonete. Estamos na segunda praia, o ponto de São Paulo. Aqui acontecem as maiores paradas, é a parte mais confortada, o restaurante mais legal. Aqui é o paraíso dentro do paraíso. Pronto, saímos da segunda praia. Esta aqui é a dona rosa. Mas ela está passeando, nós estamos navegando em passeio agora. Aqui é na Gamboa, do outro lado da ilha. Terceira praia. Caminhada na terceira praia. Ah, mas morreu em São Paulo. Tem mais coisa para a gente ver. Essas são as ruínas na Ponta Leste. Ruína da fortificação que tinha lá no século XVIII. Ruína da fortificação que tinha lá no século XVIII. E terminando a primeira parte, temos o famoso Farol do Morro. Pra, pra, pra... Quer curtir as maravilhas da vida? Vem sentir as maravilhas de Morro de São Paulo. Ah, de 11 a 18 de maio. Os preços estão garantidos. Até 21 de dezembro. No jardim da fortificação que tinha lá no século XVIII. Ida do Santo do Mão, dia 11 de maio, pela manhã. Bem cedo, não tão bem cedo, né? E chegada, dia 18 de maio, à noite. Onde nasce a luz se escurecer e a noite cair, o sol vai nascer. E digo pra mim, maravilha viver. Atrás do arco-íris, por certo existe a paz Com todas as pessoas que a vida leva e traz Eu sinto a emoção da dor e do prazer Porque meu coração está com você Jorge, estrela do mar, na mão do Jorge O mundo vai seguir O tempo correr Eu sou feliz Tenho você E digo pra mim Maravilha viver Tendo você Então digo pra mim Maravilha viver 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 Atrás do arco-íris Atrás do arco-íris Por certo existe a paz Com todas as pessoas Que a vida leva e traz Eu sinto a emoção da dor e do prazer Porque meu coração está com você O mundo vai seguir, tempo correr Eu sou feliz, amo você Então digo pra mim Maravilha viver Tendo você Então digo pra mim Maravilha viver Maravilha viver Obrigado.